Música Glória a Deus, você que está online, vamos ouvir a palavra, então peço que você deixe seu like, se inscreva no canal da Lira e compartilhe, não deixe apenas você ter acesso a palavra, mostre para todos que você pode que está ouvindo a palavra de Deus, abra sua Bíblia então em Gênesis capítulo 4 verso 1, Gênesis 4, 1, Diz assim a Sagrada Escritura, Adão teve relações sexuais com Eva, a sua mulher, ela engravidou e deu a luz Caim, ela disse, tive um filho, um filho homem com a ajuda do Senhor, deu a luz também a Abel, irmão dele, Abel pastoreava ovelhas e Caim cultivava a terra, curva sua cabeça, Espírito de Deus, nós não estamos aqui só porque gostamos, a gente precisa do teu toque, apresenteia-nos Pai com a tua unção, ô Espírito Santo, venha, 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 venha nas áreas mais sensíveis da minha vida, fala de um jeito como nunca ouvi, toca-me de um jeito como nunca tocaste, e faça de novo Senhor, acesse as áreas mais importantes da minha vida, me dá a vida Senhor, eu sou dependente de Ti, eu sei que na Tua Palavra a vida, ô Espírito Santo de Deus, alcança-nos com o Teu poder, liberta-nos das algemas do inferno, liberta-nos das algemas que prendem o nosso ser, que a Tua Palavra venha como um rolo compressor, como um terremoto, libertando-me de tudo aquilo que limita a Tua ação em mim, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. O capítulo 4 de Gênesis é um capítulo importante, porque ele é o capítulo que sucede, claro, o capítulo 3, o capítulo 3 é o capítulo da queda, a queda de Adão e a queda de Eva, e o que o capítulo 4 registra, como não poderia ser diferente, depois da queda de um homem e de uma mulher ao pecado, no capítulo 3, o capítulo 4, ele só vai registrar inveja, violência, assassinato, poligamia, tudo num capítulo só. Um capítulo que acontece depois da queda, que só tem basicamente tragédia. E é nesse capítulo que o primeiro casal da história, Adão e Eva, decidem ter filhos. Os filhos não são gerados no Éden, os filhos são gerados fora do jardim. E aí, existe o nascimento de dois filhos. Eu não sei se você sabe, se tua mãe te contou como foi que você foi gerado. Mas nem todos os aqui nasceram em épocas tranquilas de seus pais. Caim e Abel não foram gerados numa época tranquila. Caim e Abel foram gerados numa época de muita insegurança, muita incerteza, muito pecado, muito erro, afinal de contas, Adão e Eva tinham sido expulsos, a vergonha entrou na humanidade. Mas hoje eu quero dizer que Deus vai te ajudar a fazer as pazes com o seu nascimento. Eu quero dizer que hoje, Deus vai te ajudar a fazer as pazes com o seu nascimento. Porque o sêmen pode ter vindo de um agressor, de um irresponsável. O útero pode ter vindo de uma viciada. O útero pode ter vindo de uma prostituta. Mas o sopro que você tem, não veio nem do pai nem da mãe, veio de Deus. E hoje você vai fazer as pazes com o seu nascimento. Quando Eva engravida, ela vai inaugurar uma fase. Que é dar ao filho o nome de acordo com a expectativa que a mãe e o pai têm sobre aquele filho. Você vai ver isso ao longo de toda a Bíblia. Os nomes são escolhidos para dar um significado. Assim foi com Jacó, assim foi com Isaac. Os nomes davam muito da expectativa do pai e da mãe. E a primeira a fazer isso foi Eva. Quando ela engravida de Caim, e ela pega Caim nos braços, ela diz, olha, ele vai chamar Caim. Por quê? Porque alcancei do Senhor um varão. Alcancei do Senhor um filho homem. Caim é um filho gerado com muita expectativa. Caim é um filho gerado com muita esperança de futuro. Mas quando ela é engravida de Abel, ela pega Abel nos braços e ela não diz nada. Caim, ela diz, o Senhor me deu um varão. Mas quando ela dá o nome de Abel, ela não diz nada. Talvez porque ela não tinha expectativa nenhuma em Abel. Talvez porque Abel não era um filho que ela colocou todas as fichas. Mas eu aprendo outra coisa. Que as ausências de expectativas terrenas não indicam ausências de expectativas celestiais. Nem todos nós aqui fomos gerados com grandes expectativas de papai e de mamãe. Nem todos nós aqui, quando nascemos, olharam para nós e falaram, você é o cara. Você é aquele que vai arrebentar. Talvez não. Talvez é um preservativo que não deu certo. Talvez é o filho daquele que veio num momento pior. Mas pode ser que ninguém tenha visto o futuro em você. Mas levanta sua mão para cá. O silêncio da terra não significa o silêncio do céu. Caim teve um significado. Abel não teve significado nenhum. Mas Deus não é como o homem. Deus não trabalha como o homem trabalha. Silêncio na terra não significa silêncio no céu. Desprezo na terra não significa desprezo no céu. A terra está em silêncio. Mas o céu está dizendo, Abel vai ser um adorador. Abel vai ser um adorador. Eva não deu significado para o nome. Mas Abel significa? Quer ser adorador. Bom, o nome Abel, Eva não deu o significado. Mas o nome Abel no original significa respiração. Esse é o significado de Abel no original. O que significa? Respiração. Bom, o tempo passa. O Caim cresce. O Abel cresce. Eles até então estavam debaixo da tutela do pai e da mãe, Adão e Eva. Mas agora eles são homens. Caim se tornou um grande agricultor. Abel se tornou um grande pastor que cuidava de ovelhas. E agora eles vão fazer um culto a Deus. Não tem mais papai e mamãe para ficarem pagiando. Eles são homens. E eles vão para um culto. Exatamente um culto. Deus lhes pede uma oferta. Você conhece o texto. São homens. E agora fora da tutela do pai e da mãe, eles vão entregar a Deus uma oferta. Eles vão a Deus para ter uma experiência de louvor. E chegando lá, Caim é um agricultor. Ele separa o fruto da terra e entrega a Deus no culto. Abel pega uma ovelha. Sacrifica aquela ovelha. E entrega aquela ovelha como sacrifício. Existem muitas linhas teológicas para tentar entender por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. E eu não quero entrar nesse varejo, mas eu vou dizer para você aquilo que eu penso. Eu penso que Deus jamais vai aceitar a oferta separado daquele que é o ofertante. O problema da oferta de Caim não estava na oferta, mas estava nele. O homem não é igual a Deus e Deus não é igual ao homem. O homem quando ele quer receber algo de alguém, ele só se interessa em receber. Ele não quer saber quem está dando. Quando você vai comprar um carro, você não quer saber quem é o vendedor. Você só quer ter o carro. Quando você vai comprar uma casa, você não quer saber quem morou naquela casa. Você apenas está preocupado com a almetragem. Quantos banheiros tem. Deus não é como o homem que apenas quer receber a oferta. Ele também quer saber quem é o ofertante. E o problema da oferta de Caim estava nele. Não na oferta. Era uma oferta que nós chamamos oferta contida. Não era uma oferta integral. Era o fruto da terra. A oferta de Abel era uma oferta sacrificial. Mas a oferta de Caim não era uma oferta de sacrifício. Alguma coisa tinha em Caim que ele não conseguiu entregar tudo. Porque ou você entrega tudo ou não entrega nada. Alguns dizem, eu me entrego a Deus, mas não entrego o meu dinheiro. Eu entrego a Deus, mas não entrego as minhas emoções. Eu entrego minha vida a Deus, mas ele não toca no meu relacionamento. Eu entrego minha vida a Deus, mas eu não entrego os meus bens. Eu não entrego os meus ouvidos. Eu entrego a minha vida a Deus de quinta e domingo. Mas eu não entrego a Deus o direito de tocar na minha profissão. O problema da oferta de Caim é que faltava ele na oferta. E Deus não quer você pela metade. Você pode vir aqui, todos os cultos, chorar na hora do louvor. Dar meia dúzia de glória a Deus na hora da palavra. Mas a verdade é que você pode entregar seu dismo. Você pode entregar sua oferta. Você pode até ter um crachá de voluntário. Mas se houver uma parte da sua vida que Deus não tiver acesso, Deus não quer você. E ele rejeita mesmo. Ele rejeita. Ele rejeita primeiro, porque ele quer mostrar que o reino de Deus não é bagunçado. E segundo, ele rejeita para nos confrontar. Era um culto. Os dois estão ali. Deus olha para as duas ofertas e diz, essa eu quero e essa eu não quero. Eu quero a de Abel e não quero a sua, Caim. Era o mesmo culto. E culto é um lugar revelador. Você está interessado em alguém para namorar? Perceba como ele está num culto. Culto revela muito sobre nós. A forma como nós cultuamos. A forma como levamos as coisas de Deus a sério. Um culto expressa muito sobre quem nós somos. E naquele culto, Deus deixou claro quem ele aceita e quem ele rejeita. Deus rejeitou Caim. Deus olha para eles e diz, eu não aceito você Caim e aceito você Abel. E a Bíblia diz que na hora que Deus rejeita Caim, o semblante de Caim cai. Ele mostra visualmente que ele está irritado, que ele está nervoso. Porque algumas pessoas não suportam não serem aceitas. Ele era o irmão mais velho. Ele era o filho que a mamãe pegou e disse, o Senhor me deu um varão. Mas agora Deus está olhando para ele e dizendo, eu rejeito você. Eu rejeito a sua oferta. Existe algo que você não quer me entregar, então fique longe. Existe algo que você não quer que eu toque. Você quer me entregar algo por conveniência. Você quer me servir do teu jeito. Ou você faz parte da oferta. Ou eu estou te rejeitando. E eu me pergunto aqui, quantos estão se ofertando, se esforçando para serem dizimistas. Serem ofertantes, não faltarem no culto, estarem aqui cedo, irem embora tarde. E o restante da sua vida, quando é que você vai ofertar? E o restante da sua vida, quando é que você vai entregar ao Senhor? E a sua área emocional? E a sua área sexual? Quando é que Deus vai ter acesso a ela? E a sua intimidade? Ou você não quer tocar em alguns assuntos? Ou você quer que Deus não faça parte disso? Ou você acha que vai conseguir conciliar por muito tempo? Vai chegar uma hora que Deus vai olhar para você e dizer, eu gosto muito de você. Mas se você não se entregar todo para mim, eu não te aceito. O reino de Deus não é brincadeira. E pode ser que você ache tudo moderno aqui. Luzes, telão, pastor tem uma linguagem contemporânea. Mas a verdade é, que se você não estiver junto com a sua oferta, Deus vai rejeitar você. Deus está rejeitando Caim. As pessoas pensam, que vão ser aceitas sempre. E não são, não é assim. E Caim fica pistola da vida. Fica nervoso. A cara dele muda. E Deus se aproxima de Caim. Eles ainda estão no culto. Eles ainda estão diante da presença de Deus. E Deus se aproxima de Caim e diz, Caim, por que que você se irou? Caim, por que que o teu semblante caiu? Eu quero ler com você o Gênesis 4, 6 e 7. Põe para mim, por favor. Então o Senhor disse a Caim, por que você está irado? Por que desfaleceu o seu semblante? Olha o próximo. Se você fizer o bem, não se levantará. Se porém não fizer, saiba que o pecado o espreita a porta. Ele deseja governá-lo, mas você deve dominá-lo. O que Deus está falando? Quando Deus diz assim, ó, mas se você fizer o bem, você não vai ser aceito? Deus está dizendo, olha, eu rejeitei sua oferta, mas eu estou aqui. Se você quiser fazer direito agora, eu aceito. Eu estou rejeitando a sua oferta, mas não estou rejeitando você. Eu estou dizendo que você fez errado até aqui. Mas isso não quer dizer que eu estou fechando as portas para você. Está aqui na sua Bíblia. Deus está dizendo para Caim, se você fizer o certo agora, se você entregar seu coração agora, eu te aceito agora também. Mas sabe o que Caim faz? Caim não faz nada. Caim está num culto. Deus está dizendo, se você entender que você faz parte da oferta, porque não tem privilégio, não tem currículo. Ah, porque eu fui pastor, porque eu fui diácono, porque no passado Deus me usou. Vai lamber sabão, meu irmão. É hoje que vale. É hoje. Para de dar carteirada que você foi, que não foi. A Bíblia diz que aquele que está em pé, curte para que não caia. Quem foi, foi. O Pelé foi. Não é mais nada hoje. Silvio Santos apresentou muito programa de TV. Hoje não é mais nada. E assim é a vida. Vai passando. É quem você é hoje. Não importa quem você foi ontem. Se hoje você estiver na lama, é isso que você é. Mas que bom que você veio até a casa do pai. Porque o mesmo pai que está dizendo para Caim, olha, se você fizer o certo, eu te aceito. Ele também está aqui nesta noite. Deus não estava condenando Caim. Deus estava dizendo, acerta o coração e eu te aceito. Faz direito. Faz direito Caim. Faz direito. Deus está dizendo, Caim, faça bem feito. Adore de jeito certo. Clame do jeito certo. Sirva do jeito certo. Mas tudo que Caim tem é raiva. É ódio. A raiva e o ódio não nos deixam ver as oportunidades que Deus está gerando. A raiva e o ódio não conseguem ver a oportunidade que eu tenho de fazer tudo diferente. A raiva e o ódio. Eu me pergunto. Que mal Abel fez para Caim, gente? Qual foi o mal que Abel fez para Caim? O texto deixa claro. Lá em Gênesis 4, 7. Que o pecado ameaça a porta. E deseja conquistá-lo e dominá-lo. Governá-lo. Deus está dizendo, ei Caim, se você não aproveitar a minha presença para se consertar, há uma fera lá fora esperando para dominar você. Se você não aproveitar que eu estou aqui e arrumar o seu coração, há uma fera lá fora que vai pular em você, que vai dominar o seu coração, que vai te levar a fazer coisas que você vai se arrepender pelo resto da vida. Se você não fizer o certo, eu não vou te aceitar. Mas a Bíblia diz que Caim não ouve o Senhor. E eu quero dizer que sempre há uma fera lá fora esperando para dominar o nosso coração. Sempre há uma fera lá fora esperando para aumentar o nosso senso de injustiça. Sempre há uma fera lá fora para dizer que não é certo o que aconteceu. Sempre há uma fera lá fora para pôr pilha em você. Sempre há uma fera lá fora tentando dominar você, para enviar você para o inferno, para enviar você para a morte, para fazer coisas que você talvez nunca mais se perdoará na vida. E sabe o que acontece conosco? Algumas vezes nós estamos diante da presença de Deus, mas não conseguimos ouvi-lo porque estamos dominados pela raiva. E eu me pergunto, quantos aqui estão surdos de acordo com o que eu estou pregando aqui? Porque você está magoado. Quantos estão ouvindo só minha voz de fundo? Porque na verdade a sua cabeça está tomada por um ódio, uma vontade de vingança. Sabe o que Caim faz? Versículo 8. Deus fala para ele, se você fizer o bem, eu não vou te aceitar, mas Caim não responde nada. Põe o 8 para mim. Gênesis 4, 8. A única coisa que Caim fez, Caim falou com quem? Ele ignorou Deus e falou com o seu irmão Abel, vamos para o campo. Eu não vou fazer suspense aqui. Você sabe o que aconteceu no campo? Caim matou o seu irmão Abel. Porque o coração dele estava infectado. A fera chamada pecado o dominou. Porque aquilo que você não resolve na presença de Deus, a fera vai dominar seu espírito. Aquilo que você não resolve na oração, aquilo que você não resolve no jejum, aquilo que você não resolve dobrando o seu joelho, e dizia, Senhor, me ajuda. E você mata no peito, dizendo, eu não vou tratar isso na oração. Eu não vou tratar isso na fidelidade a Deus. Eu me viro a uma fera lá fora, esperando para empreitar você. E você não pode subestimar, porque a fera chamada Satanás, pode fazer em você loucuras, que você vai dizer, não sei como eu fiz isso. Quantas pessoas vão parar na frente de um delegado, e dizer, eu não sei, mas eu matei meu filho. Eu não sei, mas eu matei minha mãe. Eu não sei, mas eu estrangulei fulano. Eu não sei, mas eu tentei me cortar. Eu estava cego. Por quê? Porque existe uma fera para tentar potencializar as mazelas que eu e você não tratamos diante de Deus. Eu já vi pastor se suicidar. Eu já vi líder se suicidar. Como é que pode uma pessoa passar a vida inteira na igreja? E se matar, meu? Como pode? Por quê? Porque não trata. Deus está dizendo, se você fizer o certo, eu rejeitei você Caim, porque eu te amo. Mas se você fizer o certo, eu te aceito. E o que Caim faz? Abel, vamos para o campo. Porque a raiva é maior do que o desejo de mudança. Minha vontade de fazer. E a pergunta que eu te faço é, o quê? Que Abel fez de mal para Caim? Nada. Nada. Caim está perseguindo o irmão sem causa nenhuma. Caim está procurando matar alguém que não lhe fez nada. E eu vou dizer uma coisa a você. Não persiga ninguém. Porque todo perseguidor é filho do diabo. Não persiga ninguém. Porque todo perseguidor é filho do diabo. Todo perseguidor é filho do primeiro homicida. O primeiro perseguidor da história foi Caim. E Caim foi um filho do diabo. Ele deu o lugar a Satanás. Alguns falam assim, olha, eu não sei porquê, mas eu não vou com a cara do ciclano. Não vou com a cara do fulano. Mas por que ele te fez nada? Mas eu não sei. Onde ele está eu não gosto. Daí você começa a perseguir. O camarada começa a avançar na igreja. Avançar no trabalho. E você implica. Você é uma roda presa na vida dele. Persegue. Por quê? Não sei, mas eu não vou com a cara dele. Não sei, mas o nosso santo... Nosso santo não bate. Sabe o que você é? Desculpa. Você é o filho do diabo. Porque quem persegue sem causa, é filho do diabo. Quem fica com implicância do nada, é filho do diabo. Quem acorda decidido a estragar a vida de alguém. A assassinar a reputação de alguém. A assassinar a história de alguém. A dizer, o camarada não me fez nada, mas hoje eu vou deixar o dia dele, o inferno. Você é um filho do diabo. Talvez você não tenha estrutura para ouvir. Mas aí é uma problemação com Deus. Deus manda eu te dizer de novo. Toda vez que você persegue alguém sem causa, tem um pouco de diabo em você. Toda vez. Toda vez. Com certeza você está um pouco endemoniado. Vai, na hora que a oração, as mãos vão contrair assim. Patricione, irmão. Amém. Porque o diabo odeia sem explicação, mas Deus ama sem explicação. O diabo persegue sem explicação e Deus abraça sem explicação. O final do versículo 8 diz o quê? Põe para mim aqui. Quando estavam lá, Caim atacou Abel, o seu irmão. E fez o quê com ele? Matou. Você fica chocado quando alguém é morto por causa de um celular? Você fica chocado quando alguém é morto por conta de um pix? Você fica chocado quando alguém é morto porque não quis dar a bolsa? Pois eu estou falando para você que o primeiro homicídio foi num culto por causa de uma oferta. O primeiro assassinato da história foi por causa de uma oferta num culto. Porque o inferno te odeia por causa do teu culto. O primeiro ódio que levou alguém a matar o outro não foi por causa de iPhone 15. Foi porque alguém entregou uma adoração tão maravilhosa, entregou uma adoração tão sincera, que o inferno inteiro disse Eu preciso matar esse cara. Eu preciso destruir, porque o que incomoda o diabo não é a casa que você tem. O que incomoda o diabo não é quanto cai na sua conta. O que incomoda o diabo não é a metragem da tua casa. O que incomoda o diabo não é quantos carimbos tem no teu passaporte. O diabo te odeia porque ele sabe que há uma adoração que brota quando você está na presença do Altíssimo. Alguns pensam que você é odiado porque você, ah, pelos seus bens tolos, Satanás não quer nem saber de quanto dinheiro você tem. O diabo te odeia por causa da sua adoração. O diabo te odeia quando você levanta a mão e grita que o Senhor é o Senhor da sua vida. Que Ele é o Redentor da sua casa. Ele baba de ódio, Ele tem ódio de você. E aí, Caim mata Abel. E aí alguns devem pensar, coitado do Abel. Coitado do Abel. Coitado nada. É melhor ser perseguido do que perseguir. É melhor cair no chão para subir, do que derrubar um adorador para depois cair. Coitado do Abel, nada. Ele foi um homem que morreu por causa da sua adoração. Ele foi um homem que foi morto porque foi fiel a Deus. Ele foi um homem que foi morto porque ele entregou o melhor ao Senhor. E eu prefiro ser morto por entregar o melhor ao Senhor. Do que ser um assassino daqueles que querem adorar ao Senhor em espírito e em verdade. É melhor cair para subir, do que derrubar outros que estão em pé. Eu não sei o que você está vendo da sua vida. Mas um adorador de verdade, ele é capaz de morrer para manter a sua adoração. Eu prefiro que morra esse relacionamento para continuar um adorador. Do que permanecer relacionado com você e cair. Um adorador vivo, mas fajuto. Levanta sua mão para cá. O sistema sempre vai querer matar quem é diferente. O sistema sempre vai querer matar quem adora diferente. O sistema sempre vai querer matar quem prega diferente. O sistema sempre vai querer parar e matar quem serve diferente. Mas Deus manda eu te dizer aqui. É o diferente que eu uso. É o diferente que eu amo. É o diferente que eu encho. É o diferente que eu batizo com fogo. Não tenha vergonha de você ser diferente. Caim matou Abel Mas não matou O que Abel gerou Labaxá, tarabacá Não tenha medo De ser diferente Caim mata Abel E aí Deus vai falar com Caim Deus chega para Caim e diz assim Caim, cadê o teu irmão Abel? Caim responde Eu não sei Sou guardador do meu irmão? Além de assassino É mentiroso Eu não sei Cadê seu irmão? Caim, o que você fez? O que você fez? O texto diz Coloca para mim o versículo 10 De Gênesis 4 O Senhor diz O que foi que você fez? Leia comigo A partir do sangue 1, 2, 3 O sangue O sangue do teu irmão? Veja Esse texto não está falando de Reencarnação Regressão Esse sangue Que está na terra Que clama Fala da geração De Abel Que foi interrompida Porque ele foi morto Fala dos filhos Dos netos Dos bisnetos Que simplesmente Não viriam mais Porque Caim Matou o irmão O sangue De Abel Na terra Despertou Uma geração Que clama É como se a terra Ficasse infectada De vozes De vozes Que clamam Mas que não vão Nascer mais Porque Caim Matou Abel Sangue de gerações Que não nasceram Sangue de pessoas Que estão Clamando Caim Deus olha para ele E diz Caim Você será Maldito Você será Um vagabundo Um fugitivo E eu vou Marcar você Porque você Não vai ser Morto Por ninguém É como se Deus Falasse Você não é Um agricultor Eu estou Amaldiçoando A terra E o lugar De onde você Tirou o seu sustento A partir de hoje Vai ser um lugar De maldição Para você E você vai Querer que matem Você Mas eu estou Te marcando E ninguém Vai matar você Deus está dizendo Você vai viver Com a sua culpa E aí vem Um dos textos Mais tristes Da Bíblia Põe para mim O versículo 16 Então Caim Retirou-se Da presença Do Senhor E foi viver Na terra de Nude A leste do Éden A mais dolorosa De todas as despedidas Saiu Caim Diante da face De Deus Você pode ler A Bíblia De trás para frente De frente para trás Você nunca mais Vai ver Na história Caim se reencontrando Com Deus Ele se despede Para nunca mais Voltar Nunca mais Acabou a história De Caim Mas e Abel Quero falar um pouco De Abel Para nós encerrarmos E Abel Por que Que o tema Do sermão é Essa lágrima É semente Essa dor É semente O adorador Abel O adorador Que entregou A Deus Algo decente E o preço Da sua adoração Foi despertar O ódio A raiva A perseguição Sem causa Ele foi morto Ele foi morto E a Bíblia diz Que o sangue De Abel Que caiu Sobre a terra Despertou vozes As vozes Clamam Isso é uma metáfora De como A terra Sentiu A morte De um adorador A tradição Diz Que Abel Morreu A aproximadamente Um quilômetro e meio De Damasco Quanto tempo? Um quilômetro E meio Ele morreu Em cima De uma colina A um quilômetro e meio Da cidade De Damasco Gerações Nasceram Mas não eram Descendentes De Abel Nós amamos Os judeus Mas eles não são Descendentes De Abel Cem Sete Mas aquele sangue Que caiu na terra De um adorador Não gerou filhos Se alguém está A um quilômetro e meio Da sua casa Ele não precisa dizer A rua que está Ele diz assim Eu estou a caminho Sim ou não? Porque um quilômetro e meio É perto ou é longe? É perto Se eu estou a um quilômetro e meio Da igreja Eu estou A caminho da igreja Eu estou Che Chegando Um quilômetro e meio É muito perto E a Bíblia diz Quando Caim morreu Perdão Abel morreu Deus disse O sangue de Abel Que morreu a um quilômetro e meio Da cidade de Damasco Em cima de uma colina Está clamando Abel morreu A aproximadamente 3.972 anos Antes de Cristo Repito para você Abel não morre Dentro da cidade de Damasco Ele morre A um quilômetro E meio Você lembra Do que significa O nome de Abel? Respiro Respiração Era o sangue De um adorador Clamando na terra Que sangue era esse? Como pode Um adorador Acabar assim? Mas No ano 37 Depois De Cristo Eu quero ler com você Atos dos Apóstolos Capítulo 9 Atos dos Apóstolos Capítulo 9 Versículo 1 Enquanto isso Saulo ainda O que significa O nome de Abel? Respiro Enquanto Saulo Respirava Ameaças De morte Contra os discípulos Do Senhor Dirigindo-se Ao sumo sacerdote Pediu-lhe cartas Para as sinagogas De Opa Ele estava em Damasco? Não Ele estava indo para lá De maneira que Caso encontrasse ali Homens ou mulheres Que pertencessem Ao Caminho Os levassem Presos Para Jerusalém Na sua viagem Quando se Aproximava Onde foi Que Abel morreu? A um quilômetro e meio De onde? Enquanto Se aproximava De Damasco De repente Brilhou Ao redor dele Uma luz Que vinha do céu Onde foi Que o sangue De Abel caiu? Onde foi Que a terra Clamou? Pelo sangue A terra Ele caiu Por terra E ouviu Uma voz Que dizia Saulo Saulo Por que me persegue? Escute aqui O sangue De Abel Que caiu Na terra Morto Porque foi Um adorador Nós amamos Os judeus Mas nós não somos Filhos dos judeus Nós somos Filhos da igreja A igreja lavada E remida No sangue Do cordeiro A igreja Que foi paga Um alto preço A igreja Que aprendeu O que é Adoração A igreja Que aprendeu O que é Entregar Tudo O que tem A igreja Que não tem Medo De cara Feia A igreja Que não tem Medo De entregar Tudo E ser Perseguido Sem causa A igreja Que não tem Medo Que falem Mal de mim Que não tem Medo Que falem Da minha Casa A igreja Que não Se preocupa Com cara Feia Nós só Queremos Agradar Ao mestre A bíblia A bíblia Diz Que no ano 37 Depois de cristo O homem Está no caminho Para damasco Enquanto ele Respirava Matar cristãos Enquanto ele Respirava Arrancar a vida De cristãos Na mesma terra Onde Abel Morreu O adorador A bíblia Diz que Saulo Também caiu Nesta terra E quando ele Caiu Deus o encontrou O que isso Significa? Significa que Lágrimas De um adorador Não são lágrimas São sementes Significa que Sangue de um adorador Não é sangue É semente Significa que A dor de um adorador Não é dor É semente Aquela terra Não era uma terra Infértil Aquela terra Era uma terra Que guardava O potencial De adoração E ninguém Escreveu tanto Sobre graça Como Paulo Ninguém escreveu Tanto sobre adoração Como Paulo O que eu quero te dizer É que Paulo Caiu numa terra Onde está provado Que ninguém Pode matar A geração De um homem De uma mulher Que adora ao Senhor Ninguém pode matar Um homem E uma mulher Satanás Vai estar em crise Hoje Porque talvez Alguns estão dizendo Pastor Eu não acredito Que depois que Entreguei minha vida A Cristo Eu ia passar Pelo que estou passando Mas Satanás Vai entrar em crise Porque todas As suas lágrimas São semente Toda dor Que você tem sentido É semente Toda perseguição É semente Deus hoje Vai dizer pra você Eu não ligo Se você Vai ser perseguido Eu só quero Que você confie em mim Eu só quero Que você saiba Eu sei o que Caí ia fazer com você E eu permitir Porque você Não caiu Como um derrotado Você caiu Como um adorador E eu prefiro Cair como um adorador Do que me manter De pé Como um assassino Calma Deus vai fazer coisas E eu não sei o que é Eu não sei o que é Eu não sei o que é Você não é um Caim, você não é filho de um Caim, você talvez é um Abel, que sua mãe quando pegou você no colo não disse nenhum significado, não falou nada, mas na sua humildade você tem tentado acertar, e Deus manda eu te dizer hoje, não se preocupe com o que pode fazer o homem, entregue tudo para mim, entregue sua vida, entregue sua alma, entregue seu espírito, seja a geração daquele que adora com tudo, entrega tudo, entrega tudo, deixa eu tocar em tudo, a geração que quando tem ameaça não se cala, a geração que quando é perseguida não se cala, a geração que quando é caluniada não se cala, a geração que quando riem de você, você não se cala, e eu me pergunto aqui, pergunto para você, porquê que você parou? Porquê? Porquê que você se intimidou? Porquê que você se acuou? Porquê que você se apagou? Porquê? Está com medinho de quem? Sabe o que é interessante? É interessante que quando Deus vai perguntar para Caim o que ele fez com Abel, ele tem medo de dizer o que fez, porque antes de pecar o diabo nos torna arrogantes, mas depois que pecamos ficamos medrosos, antes de pecar nós somos furiosos, eu faço o mesmo, ninguém tem nada a ver com a minha vida, mas depois que praticamos o pecado, ficamos medrosos, colocamos o rabinho entre as pernas, e eu não sei, eu não sei, porque é exatamente esse o roteiro do pecado, orgulho e vergonha, arrogância e vergonha, prepotência e vergonha, posso tudo e depois de vergonha, 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 mas eu vim aqui nesse altar, para dizer que nós somos a geração de Abel, nós somos a geração que vai adorar com tudo que temos, nós somos a geração que não temos problema em sermos perseguidos, em sermos caluniados, podem tentar me matar, mas ninguém vai tocar no meu coração de adorador, eu vou sangrar nessa terra se for necessário, eu vou sangrar nessa terra, eu vou chorar nessa terra, mas minhas lágrimas serão semente, eu sei que tem mães aqui que há uma pressão enorme para você parar, eu sei que tem namorados aqui, namoradas, pessoas dizendo, olha para com tudo, tudo é bobagem, eu estou dizendo uma coisa para você meu irmão, Deus manda eu gritar nesse altar, continue preservando a sua adoração, não aceita a pressão, Satanás odeia quando você levanta a mão, Satanás odeia quando você grita que Jesus é o Senhor da sua vida, Satanás odeia quando você diz cima, oferta, serve, ele odeia, ele odeia, é por isso que o pneu do carro fura e você vende Uber, é por isso que quando acontece alguma coisa, a coluna está fora do lugar, você vem torto mesmo, porque eu não vou adorar a Deus de forma parcial, eu vou adorar com tudo, eu vou adorar com tudo que eu tenho, eu vou adorar com a minha voz, com a minha mão, com o meu pé, com a minha cabeça, eu sou descendência de Abel, e quando eu chorar vai ser semente, e quando eu sangrar vai ser semente, eu vou abençoar aqueles que virão após mim, eu não serei marcado como um assassino, eu não serei marcado como um perseguidor, eu serei um adorador, 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 adorador. Ah, o que benção ter você comigo em mais uma pregação, meu desejo é que Deus tenha falado com você poderosamente, e a partir de agora, uma baita lição de casa para mudanças relevantes, você que tem contribuído no nosso canal também, muito obrigado, graças a sua contribuição, a gente continua sempre colocando os novos conteúdos e crescendo. Olha, além do sermão, de segunda a sexta-feira, nós temos pensiória às nove da manhã, e todos os dias, à meia-noite, clamor da madrugada. Que Deus te abençoe, continue sempre apaixonado por Jesus, e até o próximo. Tchau!